Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeiro Ancabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui para você do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje, galera, a gente vai falar sobre a tristeza dos antes cruzeirenses, dos antes cruzeiros, sobre as transmissões dos jogos da Raposa em TV aberta, em horário de Série A, né? Ah, mas o jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro está na Série B, o jogo passa na Série A, 4 horas no domingo, vai passar às 9h30 da noite de quarta-feira? Ah, mas isso não pode, que vergonha, Red Globo. Poxa, aí é foda, hein, mano? Aí é muito triste o Cruzeiro estar incomodando essa galera demais, né? Eu nem ia fazer esse vídeo, assim, sobre esse assunto, mas não dá para você ficar, tipo, sem dar umas risadas dessa galera, né? Até porque, tipo, se o seu time desse audiência, claramente estaria passando o jogo do seu time na televisão em TV aberta nesse horário. Mas é o maior de Minas, né? É um dos maiores do Brasil, o Rei de Copas, que é transmitido lá pela Rede Globo, né? Que eu também não entendo porque a galera fala tanto, né? Sendo que os caras que são donos, os caras compraram os direitos, e eles que escolhem que jogo vai passar, eles que escolhem qual horário vai ser a partida, né? Tanto que o próprio, tem algum jogo do Cruzeiro agora contra o Brasil de Pelotas, que vai ser passar também às nove e meia da noite de quarta-feira. Então, tipo, ó, é melhor vocês ficarem espertos aí, porque o Cruzeiro tá dominando tudo. Antes da gente continuar aqui no vídeo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal e gosta dos vídeos para se inscrever aí embaixo e ativar o sininho, que aí você recebe as notificações de quando os vídeos saírem e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. Além de ver primeiro o vídeo de mercado da bola, pré-jogo, pós-jogo, tudo gabuloso aqui para você. Com três, quatro, cinco vezes por dia, tu não perde nada do Cruzeiro, certinho? Então, galera, sem mais enrolação, bora para o vídeo de hoje, né? Porque eu acho que você deve estar vendo, né? Nas suas redes sociais, deixa o Facebook aí, no Instagram, no Twitter, vai descendo aí seu feed aí e vai vendo gente falando, ah, mas você liga a televisão quarta-feira, não, domingo, liga a televisão domingo, quatro horas da tarde, vai ver um jogo e tá passando o quê? Fica aí nesse Cruzeiro pela Série B. Como que o gol do jogo do Cruzeiro passa no Fantástico, né? Sendo que o Cruzeiro está na Série B. Poxa, mano, esse é o peso da camisa azul celeste, né? Na balança do futebol brasileiro. Isso aí, mano, é pra vocês verem o tanto que o Cruzeiro é gigante, né? O Cruzeiro, ele incomoda muita gente, né? O Cruzeiro ali, a Rede Globo, assim, é, tem muita gente que não gosta da Rede Globo, mas eu não falo por total, eu falo ali na área esportiva da Rede Globo, né? No contrato com o futebol que ela tem. Então, assim, o Cruzeiro, galera, ele consegue essas coisas, né? O Cruzeiro consegue buscar uma audiência gigante até na Série B, né? Eu tenho certeza que foi uma audiência muito legal pela partida em si, né? Ah, a torcida do Cruzeiro inteira de Minas Gerais assistindo a partida, né? Quatro horas da tarde aí, quatro horas da tarde do domingo, né? De um domingo, né? Coisa de Série B que só passa em canal fechado, né? Série B nem passa em TV aberta e nesse dia passou, né? Pra galera aqui de Minas Gerais. Isso é bom a gente ver, né? Até porque a Globo, ela é dona de tudo isso, né? Então, tipo, ela faz... É, a Série B não passa em TV aberta, né? Não tem um canal que passe a Série B em TV aberta. E aí o Cruzeiro veio nessa vez e passou, né? Passou agora com o Figenes e essa não foi a primeira vez, né? Não foi a primeira, né? Foi a primeira, mas não foi a única, né? Até porque vai ter jogo agora contra o Brasil de pelotas que vai passar também. Inicialmente o jogo contra o América Mineiro queria passar também, só que é o Cruzeiro, o próprio Cruzeiro, pediu a mudança do jogo pro sábado, às 7 horas da tarde, né? O jogo ia ser no domingo às 4 horas da tarde. Eu acho que é no próximo domingo agora, né? Cruzeiro e América, só que aí o próprio Cruzeiro pediu pra partida vir pro sábado. E aí não vai ter transmissão na TV aberta, né? A gente sabe que o horário de transmissão dos jogos na Rede Globo ao vivo é domingo às 4 horas da tarde e quarta-feira às 9h30 da noite. Vai ter um jogo do Cruzeiro ainda que está agendado agora, não sei qual será a data mais precisamente, mas é Cruzeiro Brasil de Pelotas, vai ser quarta-feira às 9h30 da noite, eu não sei qual data, mas esse vai ser transmitido também na TV aberta, né? Caso não dê nada de errado, ainda faltam alguns dias aí pra partida e o Cruzeiro, ele já tem tudo certo com esse aí também. A gente tem que saber também que o Cruzeiro, ah, tipo, vamos passar o jogo aqui, beleza. O Cruzeiro não vai poder interferir muito, né? O Cruzeiro não interfere muito, o Cruzeiro vai lá, vai jogar, beleza. Mas a Rede Globo que escolhe, ou, vamos mudar o jogo pra tal dia? A Rede Globo é na CBA, falou, vamos mudar o jogo pra tal dia? Se o jogo tá terça, vamos dar pra quarta, 9h30 da noite, já era, nós vamos passar na TV aberta, porque a gente é dono do campeonato praticamente, então não tem esse problema. Lembrando a todos, né, que o Cruzeiro faz a melhor campanha da Série B, né, com 9 pontos, se não fosse os pontos perdidos pela dívida da FIFA junto ao empréstimo do Bolet Denilson. Em 2016, com o Auada dos Emirados Árabes Unidos, o Cruzeiro seria líder da Série B hoje isolado, né? Não seria, tipo, ah, empatado em pontos igual na última rodada, seremos isolados à frente ali do Paraná Clube, que tem 7 pontos e é um time aí que vai brigar pelo acesso. Aí a gente vê também, né, o time do Havaí, né, do Geninho, que disse que o Cruzeiro não era o favorito na Série B. Falou, ah, o Havaí tem chance de brigar, muita. O Havaí, se eu não me engano, agora tá abaixo do Cruzeiro na Série B, né? O Havaí está com 3 pontos, 1 jogo, não, 3 jogos, 1 vitória, 2 derrotas, Havaí. Poxa, aí você acaba com nós, hein, mano? Como assim que vocês são favoritos no quê, velho? Favoritos pra quê? Pra não cair pra Série C, velho? Não é possível, né? Então, tipo, o Cruzeiro, ele é o melhor time da Série B. Eu acho o Cruzeiro o melhor time da Série B disparado, até pela folha escalarial que a gente tem, né? Folha de 2 milhões de reais. A segunda melhor, melhor, né? A segunda maior folha é do CSA, se eu não me engano, com 1 milhão e cacetadas. Mas, assim, a gente tá muito avançado, né? Até porque com uma folha de 15 milhões na Série A, de um ano pro outro não dá pra você abaixar tanto, assim, né? Tipo, o Cruzeiro já baixou demais, né? De 15 foi pra 2 e pouco, né? Hoje é aproximadamente 5 milhões, só que grande parte desses 5 milhões vão ser pro ano que vem. Então, não tem grande diferença. É 150 mil, 200 mil reais o teto pra essa temporada na disputa da Série B. E aí você vê, tipo, eu vi um atleticano falando, né? Que isso aí é uma coisa... Ah, os caras têm mais torcida, os caras têm mais título, mas os caras estão na Série B. E como é que vai passar o jogo? Mano, eles já entregam tudo, né? Já entregam a paçoca, já entregam todos os argumentos pra gente. Então, tipo, não dá pra entender esses caras. Os caras têm mais torcida, então, tipo, vai dar mais audiência. Os caras têm mais título, então, tipo, é maior. O jogo do Atlético, 11 horas da manhã, o jogo do Cruzeiro, 4 horas da tarde, na Série B, com transmissão na TV aberta. O jogo do Atlético na Série A, com transmissão na TV fechada, né? Não muda grande coisa. A gente tem que entender um pouco, assim, galera, que é bom até pra imagem do Cruzeiro. A gente vê que a gente não é muito querido aqui no país, né? Mas a gente gosta de fazer isso, a gente gosta de calar a boca dos outros, a gente gosta de ser do contra mesmo, né? Mas, assim, a camisa do Cruzeiro pesa demais nessa decisão, nesses momentos, né? Então, a gente vê que a gente torce pro time certo, pro time bem grande, né? Mesmo que a gente ultrapasse, né? A gente passe agora por esses momentos difíceis, um dia, uma hora, a gente vai sair, né? Agora a gente já está voltando aí pro rumo, né? São vitórias, várias vitórias aí com o Anderson Moreira, né? O cara não perdeu nem empatou nenhuma partida, venceu todos os jogos desde que ele assumiu o comando. Uma coisa que eu tinha pedido desde o ano passado aqui para o Cruzeiro, lá em dezembro, manda o Adilson embora, já que o Wagner renunciou ao conselho gestor, manda o Adilson embora e contrata o Anderson. Está livre no mercado. Cruzeiro prefiro esperar, né? Mas ainda bem, né? Que ele veio. Então, isso aí é uma coisa, né? Que a gente tem que analisar legal, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e gosta dos vídeos, se inscreve aí embaixo também e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações. Ou seja, é avisado quando sair vídeo novo aqui no canal. E aqui tem três, quatro, cinco vídeos por dia e tu não perde nada do Cruzeiro. Então, isso aí é nação. Obrigado a todos. Valeu até a próxima. Fui! E aí